Não, vai ter intro É de quem é o vídeo? Não, é meu Meu Ó galera É super mega rampa Ultra foda 60 fps dos easter eggs loucos do salto Relaxa que só vai dar ratão Agora eu vou conseguir vencer Porque olha só, controlinha aqui na meia Ah, eu também coloquei controlinha lá no cu Eu to jogando teclado Mentira A DJ ta jogando teclado minha benga Filha da puta, mentiroso Tecladinho aqui ó Que mentiroso Caralho, vamos partir ele novo Eita porra Já era, ninguém vai fazer essa porra Sai, 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 sai Filha da puta, sai Meu Deus do céu, nem começou Vai tomar no cu Nem começou Ah, Marques O DJ ta no controle O DJ ta no controle filho Ele aparece no nome dele lá que ele ta de controle Ah, que mano é controle? Parece invejoso mano, só porque você não consegue apertar W, X, Z, Y, H, P, O Vai falar que eu to no controle A jogabilidade ta muito mais louca Só eu to jogando no teclado Só eu to jogando no teclado Pô, relaxei meu irmão Pessoal coloca em 60fps Que você consegue ver todos os mínimos De valer É verdade né Beat em 60fps, galera ó Se o cara não postar o vídeo em 1080p em 60fps Xinga ele, xinga a mãe dele Vem cá, em 4K Vem cá, em 4K Quem ta rodando em 4K Ninguém ta rodando essa porra em 4K Essa é a real O meu vai sair em 4K amanhã O meu vai sair em 4K amanhã Claro que eu vou botar em 4K Ih rapa, to deixando o pessoal só comendo O rato realmente ai agora humilhou todos nós humanos É só renderizar em 4K Mas tem que gravar em 4K Não adianta só renderizar em 4K Ahhhh Se você não tiver um monitor que rodar em 4K Eu posso fazer renderizar até em 8 Que o máximo que você vai pegar é 1080p Mano ta dando da minha fada Poxa ai você vai ganhar dinheiro As custas da ignorância dos inscritos É olha aqui Coloca assim no vídeo do Patife galera Patife joga em 4K Eu não tenho, eu não tenho como Galera mano eu não tenho como jogar em 4K Os caras não tem como assistir em 4K 4K é só pro próximo Só pro GTA 6 só Ahhhh É modo GTA velho Nem tinha visto Ahhhh Não avisa Lipão Cacete Vai da merda Vai da merda Vai da merda Patife Patife Representa ai Vença por mim Que eu estou aqui No cimitando Já perdeu Já perdeu Carrega Aquelas bombinha que eu deixei Fiquem vendo aqui mano Ah filha da puta Lipão Você não pôs as mesmas bombas São corno E morreu Cargo Se fodeu Ah É mentira É mentira É mentira Eu vou chegar depois do rato com as do Lipão mano Eu não acredito nisso não Se explodiu bem na linha de chegada Seu filha de uma puta Nossa que raiva do Lipão mano Meu Deus do céu É triste né Patife Nossa que ódio Nossa eu quero comer seu cu Lipão Sério velho Eu também Eu também Eu também Ah sim Super alegre essa puta puta que pariu Enfim Pessoal Chega Adeus Eu vou tomar a NC Conseguiu Marques Cadê o Marques tomar a NC Boa Marques Marques Bem vindo Bem vindo ao GTA 5 de PC aí hein Marques Bem vindo aí Boa Boa Marques Obrigado gente Tô feliz Estamos felizes em ter você aqui conosco Um beijo Na moral você tá mais azarado do que um patinho de borracha afogado viado